E foi assim o nosso amor passou, tanto prazer que nossos corpos marcou. Agora vivo com você no pensamento, por todo canto procurando esquecimento. Eu sou mais um na multidão que traz a marca no olhar, de um adeus que não se pode apagar. Eu sou mais um na multidão que traz a marca no olhar, de um adeus que não se pode apagar. Ah, uma tristeza em cada olhar, uma saudade a reclamar, outra alegria. Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Mais uma vez entramos nessa imensa onda da despedida do Ronaldo. A trilha sonora foi a música Outra Alegria, de Delcio Carvalho e Alceu Maia, na voz de Marçal, faixa que faz parte do LP Recompensa de 1985. É isso, era uma vez o fenômeno que já avisou que quer se despedir também da seleção em grande estilo e merece, claro. Pra falar sobre este e outros assuntos, está aqui o nosso trilho de comentaristas, formado por Sócrates Brasileiro, que você verá aí no vídeo, por Chico Sá e também por Vitor Ernesto Birner. Nosso convidado de hoje é o cineasta palmeirense Hugo Jorgetti. Hugo, muitíssimo obrigado pela presença. Cineasta palmeirense ou palmeirense cineasta? Cineasta palmeirense. Cineasta. Eu vou te ver no centro de primeiro lugar, né? Aliás, perfeita. Primeiro o cinema, o primeiro o cinema. Eu li hoje que os palmeirenses estão um tanto aliviados com a aposentadoria do Ronaldo. Ele não estava colocando tanto medo assim nos palmeirenses, estava? Olha, eu não sei o que não coloca medo no Palmeiras hoje, né? Mas a gente pode mudar de assunto. Pô, eu estou entendendo isso. Não, não. Não, não. Não, não, Chico. Mas, para ser sincero, a gente pode mudar de assunto. Não, não importa, não vai ser em nenhum lado. Então, eu acho que o bom não tocar, porque está bem. Então, é melhor não falar. Melhor ter que ir no campeonato. Tomou três gols e oito jogos. Está indo bem. É, mas o momento não tinha medo. É lindo, maravilhoso, uma trajetória incrível e vale pelo conjunto da obra, mas de temor não metia mais ninguém, nem no Tolima, nem em lugar nenhum do mundo. Eu acho que os adversários devem comemorar, devem ficar incomodados, porque o Ronaldo se esperava dele uma coisa que ele dificilmente ia conseguir mostrar, não sei por um pequeno período de tempo, que é aquilo que ele fez no final do Campeonato Paulista. O Corinthians tinha obrigação de escalá-lo e ficava até um pouco menos difícil enfrentar o Corinthians, que agora vai ter que se agrupar de novo em volta do trabalho coletivo, não vai poder mais ter aquela coisa da estrela, que tem muito mais a ver com o Corinthians. Então, eu acho que é motivo de preocupação para os adversários e de festa também, porque a maior parte das pessoas é fã do Ronaldo. Paulo, essa coisa da obrigatoriedade de ele estar em campo, Magrão, de certa forma complicou um pouco a relação dele com o Corinthians, você acha que, de outra forma, ele poderia ter ficado mais tempo em cena, hein? O que você acha? O que é obrigatoriedade? Não, é verdade, não tinha até que ele ficou atirar o cara dos dois. Mas eu não pergunto, é porque eles jogaram... É falta de coragem. Não, sim, mas eu duvido. Eu vou falar do sócio do time. A gente cansou de falar disso aqui. Eu duvido que qualquer técnico tenha liberdade para tirar o Ronaldo. É falta de coragem. Imagina, por exemplo, antes da Libertadores, a gente chegou a comentar aqui, eu não teria estado o Ronaldo em nenhum dos dois jogos, principalmente no segundo, quando o Corinthians tinha o contra-ataque. O Ronaldo foi a campo, não jogou bem. Depois saiu para fazer, para se recondicionar fisicamente. E depois encerrou a carreira, estava claro que não era para ter jogado. Então, ou as pessoas que trabalham no futebol do Corinthians, não passam de um de incompetentes, o que eu não acredito, ou elas eram obrigadas a colocar o Ronaldo em campo. É, obrigatoriedade aí é uma grande sentido figurado, né? É, figurado. Mas também, na vida, tem momentos assim, seja no futebol, seja na vida, que a gente fica, que tem uma covardia e um medo de acabar as histórias, vale para o amor, isso vale para as relações, vale para atritos com empresas, com amigos, com firmas, com a chefe. A gente tem muito. Não é? Aí você vai adiando, o ser humano tende a dar uma empurradinha ali e segurar a onda. Isso é o outro, o outro da história também, né? Quer dizer, eu tenho uma historieta muito interessante, né? Quando eu voltei na Copa do Mundo de 86, estava jogando no Flamengo, voltei com uma renda de disco e fiz uma cirurgia, consegui voltar a jogar no final do ano, sei lá, novembro, por aí, só que com uma limitação extrema, muito grande, limitação física mesmo. Minha perna direita chegava nos 20 minutos, 15 minutos do segundo tempo e já não tinha a mesma precisão, mantendo, tentando manter a mesma postura em campo, né? Aí eu cheguei para a comissão técnica toda, provoquei uma reunião e falei assim, gente, não está dando, você tem que colocar o moleque para correr para mim, para marcar pelo menos, para jogar tem... Você não pediu para sair? Não, não. Não pediu para botar o moleque para correr para sair. Na verdade, eu estava encontrando uma solução que deveria ser da cabeça deles, né? Eles tinham que ter visto isso antes. Óbvio, o papel de quem está fora do campo, quer ver o que está acontecendo em campo e fazer, pô, vamos resolver isso aí. Claro. Como não resolveram, aí eu criei a solução. Põe o Zinho, o Zinho estava começando, né? Que, inclusive, depois o Zinho fez isso para o Zico durante muito tempo. Fez para muita gente. Muita gente. São Palmeiras, inclusive. Fez para bastante gente. Põe o Zinho para correr para marcar e deixe o livre para jogar, pô. Aí, eu jogo mais dez anos, óbvio. Qual é a solução tomada pela comissão técnica e seu treinador, que depois foi treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo seguinte? Me pôs no banco. Quer dizer, o fato de ser honesto criou condições para que tomasse uma decisão que eles jamais tomariam, né? Por falta de coragem. E agora, por falta de coragem, juntando esse assunto com medo, com o técnico, que foi trabalhar na Copa do seguinte, que foi o Zagallo em 98, eu acho que... Não, 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 pera, pera. Eu sou muito mais antigo que o Zagallo, hein? 86. Ah, não. Mas, quando eu... Quem jogava nessa época, o São Paulo e o meu irmão. O Lazarão, inclusive... Em 96, não tinha nem Copa. O Lazarão, inclusive, que conseguiu montar a pior seleção brasileira junto com o Parreira em 2006. Mas, eu acho que quem teve medo foi o Zagallo. Em 98, no caso do Ronaldo e do Edmundo. Porque, aquilo que a gente viu de seleção fria, seleção fria e gelada, com medo do que ia acontecer com o Ronaldo, a gente ia ver de seleção guerreira, se o Zagallo pegasse e colocasse o Ronaldo no vestuário e falasse assim, olha, ele quer jogar, mas a gente tem que preservar a saúde dele. Vamos jogar por ele. Vamos jogar pelo país e vamos jogar pelo Ronaldo. O Edmundo estava destruindo naquela época. E nunca mais foi o mesmo jogador. Lá faltou coragem. E teve briga no vestuário também. Também, é. Com o time no vestuário. Lá faltou coragem. Porque, não, mas foi tão mal feito que lá, né? Foi tão mal feito, porque eu estava, por acaso, eu estava lá trabalhando. Vocês não acreditam que eu trabalhe, mas eu trabalho. Não só aqui. De vez em quando eu trabalho. Eu estava trabalhando. E aí, vem a... Eu comentando a Copa do Mundo. E aí, vem a escalação do time. Foi de Mundo. É de Mundo no lugar de Ronaldo. Isso. Não entendi nada. Não sabia da história anterior da... Ninguém sabia daquela época. A convulsão que ele teve e tal. Mas, tudo bem. Aí, 15 minutos depois, Ronaldo no lugar de Edmundo. Ué, se você podia modificar a equipe nesse intervalo, por que não colocar o Ronaldo primeiro, depois o Edmundo? Não seria mais inteligente? Sim. Né? Quer dizer... Falou de briar. Não, não. Escalar o Ronaldo depois para o Edmundo. Não, se você poderia... O Ronaldo estava jogando todos os jogos. Aliás, o melhor jogo que ele fez na Copa foi na prorrogação da semifinal contra a Holanda. E ele estava com os joelhos ruins já. É, Magão, mas você concorda comigo em uma coisa? Se fizesse o que estava falando, colocar o Ronaldo primeiro e depois o Edmundo... Sim. Aí o Edmundo tinha que jogar. Não. A escalação inicial ser o Ronaldo. Sim. Eu acho que tinha que ser o Edmundo. Não. Se fosse para colocar o Edmundo, seria a última decisão. O Ronaldo não poderia jogar e entrar o Edmundo e entrar o Edmundo. Qual é o problema? Mas se você podia mudar, por que que eles mudaram e desmudaram? Sim, sim. Tinha um... É uma coisa pouco inteligente para não dizer burra. Pô, criou uma maior confusão, cara. Só briga no vestiário. O Edmundo não queria jogar. Lógico, né, cara? Lógico. E sabedor da crise combustível que o Ronaldo teve, pô, o cara fala, como esse cara vai jogar bola, cara? Você vê, naquela época, antes de 2002, era difícil tirar o Ronaldo do time com combustão e tudo. Agora, você imagina no Corinthians, onde ele, como diz o... Não, mas naquela época era impossível tirar o Ronaldo de qualquer time. Ele estava jogando tudo, né? É uma jogadora do mundo. Na verdade, você teria, na condição de técnico do Corinthians, colocado o Ronaldo no banco em algum momento, nessa reta final, por exemplo? O que eu acho é o seguinte, que é muito, devido ao respeito aos meus amigos, depois que aconteceu, é fácil. Se você está lá no vestiário, com o cara que é o maior jogador do mundo, que fala eu quero jogar, eu tenho condições, o médico fala assim, eu acho que ele pode e tal. Eu acho muito complicado, é muito fácil. Você não acha que o Zagawa, nós estamos falando de 98, o Zagawa foi técnico em 70, jogador dos anos 50, 60, com uma enorme bagagem para olhar na cara de cada jogador, com o treinador e falar assim, não vai funcionar. Eu não sei para que serviram os 40 anos antes do Zagawa. Não, exatamente para isso, o Zagawa foi jogador, foi boleiro, ele deve ter sentido que ele podia usar. Errou feio, quem o cara queria... Ele pode ter errado feito, mas o Zagawa não é um cara de fora do futebol, ele está lá dentro. É o contrário. Então, é o contrário. É o contrário. Podia levar mesmo... O vestiário, o Magrão está aí, o vestiário é misterioso. As coisas que acontecem... O vestiário é misterioso, esquece... O Zagawa não sabia exatamente o que... É claro. As consequências daquilo que aconteceu. O Zagawa não entra e faz dois gols. Com certeza eu não sabia, porque até hoje o técnico da seleção nega que tenha tido crise de convulsão. É claramente descrito. O Lundinuno entrou nesse jogo e não jogou nada. Vamos dizer, vai, ele... Mas também já abalado por tudo que tinha jogado. É, demônio deu uma segunda convulsão. O Lundinuno foi a convulsão e sabia que não podia jogar. Esse negócio de Corinthians, eu não tira. Ninguém tira. Pelo seguinte, esse cara entrou no mito. Ele entrou na mitologia. Você sempre espera que o milagre aconteça. Você está torcendo por milagre. E aconteceu várias vezes. Fez muito milagre no Corinthians. São dois fatos que deram para a gente a dimensão melhor do que era o Ronaldo. Tem o título do caderno de esporte do Estado de São Paulo hoje é No Adeus, a força de um fenômeno. Porque essa despedida dele também fez a gente enxergar melhor a dimensão do Ronaldo. Porque era um cara até dias atrás escorraçado pela torcida, cara. Não, ele não. Na verdade, nós já conversamos sobre isso. O que estava sendo discutido é a falta de comunicação de verdade daquilo, da comunicação da instituição com a torcida. Ninguém agrediu nenhum jogador do Corinthians em lugar nenhum. Jogaram pedra no ônibus. O ônibus é o símbolo da instituição, não é artista. Ainda bem, né? Não, porque você não vê ninguém agredindo o artista. É o símbolo da instituição, joga pedra no ônibus. O ônibus é o Corinthians. É, mas aí fica aquele fato, né, Manuel? Não é o jogador. Apesar de ter sido da maneira como você falou, a pergunta que fica é se o Ronaldo continuasse no Corinthians e o Roberto Carlos também, será que isso não avançaria para uma coisa mais grotesca do que ele estaria? É lógico. É lógico, sim. Exatamente pelo que disse o Hugo. Porque as pessoas esperam do mito o milagre, ou a grande jogada. E o mito não pode mais fazer a grande jogada. Perderam a confiança, cara. O mito é humano, né? É isso. Perderam a confiança. Aliás, nós conversamos sobre isso antes do Ronaldo começar a jogar no Corinthians. Eu falo assim, é um risco muito grande para ele jogar num time como o Corinthians. Seria o ideal para ele jogar no Paris Saint Germain. Depois da cirurgia que ele fez, a outra cirurgia que ele fez, Paris Saint Germain, a torcida tranquila. Ah, mas eu acho que valeu a pena. É isso, cara. Valeu a pena. Sim, valeu a pena. Mas porque deu muito certo. Claro, surpreendente. Deu muito certo. Mas o risco para o Ronaldo era muito maior que para o Corinthians. É. Mesmo que não tenha vindo... Nós falamos isso aqui. Eu digo mais até. Deu tão certo que ele não merecia uma saída assim, né? Claro, claro, claro. Mas também tem o conforto do conjunto da obra. Você... Ah, eu estou saindo assim mais ou menos melancólico, depois de uma derrota na Pé-Libertadores. Mas eu tenho... Bota os gols. Sauda meus gols aí. Ah, sim. Não só pelo Corinthians, mas só pela seleção, pelo PSV, pelo Barcelona. Então você tem a biografia, te conforta. Não, porque a... E te deixa à vontade para você tomar um cenário de aqui na manhã. Chico, o fim da manhã recebe muito os fracos. Ele marcou um gol a cada dois jogos, cara. Ele fez 60 e nove jogos. Não foi mais do que se esperava. Muito mais do que se esperava. Sim, sim, sim. Mas não é um terrufo, não é uma trajetória. Ele não se inscreve na galeria de grandes ídolos do Corinthians pelo que fez. Se inscreve pelo que representava como grande ídolo de... Já devia ter feito. Mas a perspectiva histórica vai ter um peso danado. Vai ter o orgulho do corintiano, mas não é um Sócrates, não é um neto. Concordo. Não vai entrar... Mas esses caras... Vamos mais longe. É outro tipo de cara. Para quem gosta de futebol dedo de cara, é ilustrativo. Aquela coisa de Corinthians de garra, não é um Ezequiel. É um outro tipo de ídolo. É um ídolo mais pop. Não é aquela coisa do jogador. É uma coisa um pouco diferente. É mais mediático do que de verdade. É mais mediático do que de verdade. E isso não tira nenhum mérito da carreira, da história dele. É genial. O aplauso. E como é que ele está na história, Hugo? Obviamente, como um grande craque, lógico. Claro. Para mim, é uma grande pena que eu não vi ele jogar. Eu nunca vi ele jogar. Eu vi ele jogar seis jogos numa seleção, ou outros seis em outra Copa do Mundo. O grande Ronaldo. A gente viu um gol aqui. Aliás, sempre os mesmos. Eles repetem um gol do Barcelona, um gol do Internacional. Mas ele mesmo, na sua continuidade, eu acho que ninguém viu. O melhor do Ronaldo ficou lá. Ficou para outros espectadores. Só na televisão. Na televisão. É, a gente ficou saudoso. Uma coisa que a gente não viu, né? A gente não vai ter vínculo com nenhum clube brasileiro. Não tem nada. É engraçado, né? Mas quem deveria chorar mais hoje, deveria ser o torcedor do Barcelona, o torcedor do PSV, o torcedor de fora. O torcedor brasileiro tem menos, assim, fora da seleção. Mas estão chorosos. Você pode ter certeza de isso. A gente se comove, a gente é convial, a gente se comove, a gente chora mesmo. A gente chora, mas no dia seguinte, a gente faz a piada também. Ainda bem. A gente chora e faz a piada do gol do mesmo tempo. Nós somos passionais por dois lados. Eu vou pegar o gancho do Hugo para falar até uma coisa que é interessante. Nos últimos dias, ouvindo jornalistas falar, vários falam, não, porque eu acompanhei a trajetória do Ronaldo. Não acompanhou. Realmente porque ela foi feita lá fora. E tem vários detalhes na carreira do Ronaldo que devem servir para a gente pensar. O que se faz com o corpo de um jogador, o fato dele passar a maior parte da vida longe da gente. Acho até que ele tem esse mérito, porque ele abriu um caminho. Depois do Ronaldo ter vindo, aí veio o Roberto Carlos, veio agora o Ronaldinho Gaúcho, ele também foi. Ele é um cara que dita um pouco o caminho. Não, ele foi corajoso, corajoso. Não, porque ele não deu certo. Ele no 7 de Deus deu certo. Deu certo. Aí já é, é chutar muito para cima. Ele veio porque não tinha opção. Você acha que no Milan ele nunca varia em um lugarzinho? Ah, o cara ficou um ano parado com ele. Vindo numa cirurgia, estourado o outro pendão dele. Ele não tinha espaço em um lugar nenhum. Nunca tinha feito mais que 7 jogos seguidos no Milan. No Corinthians ele fez. Eu não tinha mais espaço lá fora no nível que ele jogava antes. Não, sim. Não que ele jogava na Ucrânia. Quando ele veio, Vladir, a gente questionava... Porque eu achei muito inteligente. A gente questionava se ele ia conseguir entrar em campo 10, 12 vezes seguidas. Ele fez muito mais do que quem pensava racionalmente podia imaginar. É, só que foi vendido como Messias e etc., Libertadores. E ele comprou o personagem, né? Porque você viu na Copa. Comprou. Comprou que ele sofreu muito com isso. Sim, sim. Ele levou o Corinthians mais adiante e tal. E se passasse do Tolima, ia continuar vendendo a ilusão. A falsa ilusão de que... É, mas agora é uma coisa que pouca gente tem. O Tolima que joga nesse momento na Libertadores. Tem pouca gente. Pouca gente tem, claro. O maior de todos. Porque, certamente, tudo que foi colocado, apenas algumas coisas são... O que ele colocou, inclusive, algumas coisas são impossíveis de entender. Por que o hipotiroidismo só apareceu agora? Né? Por quê? Ele falou que há quatro horas tem hipotiroidismo e quando ele chegou no Coríntio, não tinha peso que tem hoje. Os italianos revelaram isso, né? Porque a gente também tentava cegar em relação a isso. Mas ele estava bem tratado num período e depois ficou maltratado no outro período. Mas, estou falando, ele ficou por um compromisso que ele tinha para tentar ajudar o Corinthians na Libertadores. E com um custo, aparentemente, muito alto para ele, como atleta. Que alto, cara. O cara que foi o melhor do mundo durante tanto tempo... É duro você jogar com o peso que ele estava. Você tem condições de mostrar o que ele pode. Claro. Quer dizer, ele estava se autoagredindo. Por uma causa. Isso tem que ser valorizado. Não é o contrário. Sim. Ele não está saindo porque o time foi desclassificado. O valor maior não é esse. Ele ficou para tentar levar o time mais avante. E esse valor tem que ser muito claro para todo mundo. É, o cara não fugiu a... Ele estava quebrado, cara. O cara desse está quebrado. Ele está com dor em tudo que é lado. O cara que perdeu os dois... Mas fora de campo, se ele se encontrar um pouco mais, poderia estar de uma forma um pouco melhor. Se a história do hipotiroidismo... Não, não. É isso que eu estou falando. Quando ele estava aqui no começo, ele estava bem tratado. O hipotiroidismo, se realmente existir, ele estava bem tratado. Depois de um certo tempo, passou a ser maltratado. Inclusive, eu vi os especialistas falando que ele poderia... O peso dele aumentou exponencialmente. Poderia tomar medicação, Rodinho. Não teria nenhum problema. Se ele... Mas isso é bacana a visão do Magrão como médico? Isso podia estar pesando, porque eu li coisas, por exemplo, que é... Mas o que me parece agora? Não, mas talvez ele tenha... É que eu estou falando de falta de comunicação. Mas talvez ele tenha falado no momento em que não devia ter falado, entendeu? Não, eu acho que pode partir isso, né? Porque, enquanto ele... Recentemente, ele falou quatro anos. Mas, Magrão, sabe o que é isso? E até citou depois as pessoas que criticavam ele por causa do peso. Ele deu uma desculpa porque ele não se cuida direito como atleta. Independentemente da doença, tá? Agora... Ah, ele tem uma tendência louvável para aproveitar a vida. Agora, tem muita gente... Agora vai ter tempo. Tem muita gente que fazia a chacota do Ronaldo. E uma coisa é você fazer a crítica, a forma física do jogador. Uma crítica técnica que o jogador não rende. Outra coisa é você ficar humilhando um cara que tem a história dele. E muita gente na nossa classe, na nossa, os jornalistas, fez isso com o Ronaldo. Aproveitou para faturar em cima. E ele tem direito a estar ressentido, porque é um ser humano. Não, mas eu não estou falando que não tem direito. Eu estou falando... Se o cara tem o diagnóstico de juridismo há quatro anos, por que isso não está claro? Mas aí também tem uma coisa... O tempo todo, por isso é só no último dia que isso fica na mesa. Ah, pô, é falta de verdade, cara. Mas explica só uma coisa para mim, Magrão. Porque o jogador de futebol, ele é muito vigiado nesse sentido de saúde, por exemplo. Ele fala da doença há quatro anos para trás, certo? Da 2007. Antes da Copa, e na própria Copa de 2006, portanto, antes de 2007, ele já tinha problema com o peso. E no próprio Real Madrid, ele foi muito contestado. E uma das coisas que se falava era muito o peso do Ronaldo. Você olha as imagens. Quer dizer, há a possibilidade de, antes de 2007, ele já estar com a doença, ela não ter sido detectada em exame. É isso. É, isso que é uma coisa... Porque esses caras são monitorados. É, então, eu também acho. Você pegar T3, T4 de um atleta é básico. Se ele levantasse, ele tem... E é por essa coragem dele que eu acho que se ele tivesse que dar a coletiva de novo, ele talvez não mencionasse a doença, entendeu? Mencionou no... É, mas acho que se você colocou lá atrás, em algum momento tinha sido colocado lá atrás, cara. Se isso é causa, e pode ser causa, pode ser, não estou afirmando não, porque eu não conheço, eu não vi diagnóstico nenhum, não sei que tratamento está sendo feito, eu estou falando em termos genéricos, até como leigo, não como médico. Eu não sei se tem. Essa fica a dúvida. Não tem tratamento. Não, não sei se tem doença, cara. Por que que aparece no último dia? Sim, 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 sim. É isso que eu estou falando. A falta de comunicação, que nós estamos falando há muito tempo, que gerou toda a reação da terceira corrente, é exatamente isso. A falta de transparência. Por que que no último dia aparece o diagnóstico? Mas o futebol não tem transparência nenhuma, né? Nenhuma. Hein? É zero. Querer transparência do futebol, Brasil. Eu tenho a impressão que não importa exatamente o que ele tem, alguma coisa ele tem. É, alguma coisa ele tem há muito tempo. É um distúrbio católico. Me parece, óbvio, clinicamente, né? Claro. Porque você vê que todos os jogadores que votaram, eles podem ter votado com sucesso ou não. Mas nenhum votou desse jeito. Nenhum. E alguns se machucaram também, né? Tem a impressão que ele deve ter alguma disfunção qualquer. Então, é uma situação, sem dúvida. Se ele está ali em 33 anos, tem esse peso, mesmo que ele se descuide, final de 3, né? Seja um hipotiroidismo mesmo. É muito claro, porque o hipotiroidismo diminui, diminui a... A velocidade de metabolismo. O metabolismo basal, que você vai acumulando. Você junta com uma série de outras coisas. Só fundamental dizer, Vadir, que os especialistas em doping disseram que se o médico passa um relatório explicando o que o atleta tem, o que está tomando, nem se que seja o hormônio indicado no caso, é liberado, não tem nenhum problema, não é coisa antidope, ou seja, tem o tratamento, mas não tem problema. Mas achei bacana aqui da conversa, a gente... É difícil, em tudo que o Ronaldo disse ontem, separar um trecho. Vou pedir para o Bi Ribeiro, que está lá em cima, antes da gente falar da enquete mesmo, separar... Mas tem enquete hoje? Opa! Tem enquete hoje? Hoje eu vou ser temperamental, vou falar da enquete só depois. Vou pedir primeiro para ele separar o trechinho da sonora do Ronaldo. Pode ser, Bi Ribeiro? Vamos dar uma olhadinha, porque tem a ver com o que o Magrão falou, e foi o que nos chamou a atenção. Você jogar, e tua cabeça pensar uma coisa, e você driblar o zagueiro achando que você vai ganhar na velocidade, porque você sempre fez isso e você não conseguia. Então foi o que me motivou. É o que é do nocaute. É, é um baita motinho. Você está no outro em campo hoje, mas nem vem a pau. Eu vi a entrevista ao vivo, e na hora que ele falou isso, eu lembrei de você. É o que é do nocaute. Você já falou isso várias vezes aqui durante o programa, sobre... A cabeça manda, o corpo não executa. E é uma pergunta recorrente. Mas isso é para tudo, é uma coisa da velhice. Isso não é só futebol. Isso é você tentar atravessar um... Dar um pulo numa pinguela qualquer. É você dar o salto, é você ter a memória melhor, é você ler mais, é você escrever melhor. A diferença é que quando você põe aqui em galo, não tem ninguém que vai mentir no fim. Só que o jogador, ou na modelo, sei lá, nas situações que encerram o precocemente, isso pode ser mais cruel. Mas isso é em todo mundo, não é? É no aposentado rural que agora, no dia seguinte, não vai ter os meninos de Ronaldo. Eu, inclusive, estou pensando em fazer uma coletiva sobre isso. Bom, eu estou mais habilitado, não é mesmo? Vou levantar um desafio agora para os cientistas do mundo todo. Quer dizer, fica um dozinho do mundo. Achei, achei um viagra para o atleta, né? É envelhecer, doloroso é a finitude, a finitude da carreira, a finitude da vida. Então, isso são dores, são angústias que a gente nunca vai conseguir. Então, mas é só do jogador de futebol sem bem. É, o cara tem que dar, o jogador, dá muito tempo, tem bocado de carreiras que são apropriadas muito cedo, né? Não, mas e a competição... Do atleta no geral, né? No caso do atletismo, do esporte geral, do futebol... Não, é muito... Você é jovem ainda, a cabeça é jovem, só que o teu corpo é velho para aquele tipo de atitude física. Você vai jogar quando um moleque de 18 anos, ele atropela. É, eu desagradava, ele atropela. O que é chocante, é quase sinistro, né? Você vê um cara com esse aspecto e nessa idade se despedindo como se ele fosse octogenário, né? É. É muito... Eu tive essa visão uma vez, eu ia fazer um comercial que envolvia futebol e alguém falou que precisa de um jogador para dar uma assistência. Perfeito, vamos chamar o jogador. Alguém falou, ah, o Basílio, eu conheço o Basílio, pé de anjo. Naquela semana, o Basílio estava se despedindo, eu tinha lido uma manchaca, veterano Basílio se despedindo, ele estava afogado. Então, eu chamo o Basílio, de repente entra para falar comigo na sala, um garoto, ele tinha inclusive cortado o cabelo curto, daí o velho, o veterano Basílio, entrou um moleque, rapaz. O negócio me deu um choque tão grande ver aquilo, né? Então, o sujeito se retirando, havia, tinha acabado, não sei o sentido, pelo menos profissional, e era um cara de 35 anos, fininho, cabelinho cortado. Também toda semana passada, Hugo, ele está igualzinho com 60 anos. E agora, o veterano de 35, agora é jovem de 60, é claro. Bom, tem muita gente aqui falando, gente falando, Carlos Antônio, falando aqui com todo o respeito Ronaldo, entendo que o Cointes não mudará qual sou, Zé, você já está falando sobre a enquete que a gente colocou lá no site. Não sei o que ele quer. A enquete é a seguinte, Magrão, sem o Ronaldo e sem o Roberto Carlos, o que vai ser o Cointes? Você vai brigar pelo título paulista, vai ser um time... Claro que não, tinha em mim. Não? Mas, sem o descrente, eu virei. Se o Ronaldo era... Não, tinha em mim. Eu falei isso antes do jogo do Tolima, que é um time limitado, não dá para sonhar com nada. Tolima ganhou de 1 a 0, me conta aqui o Bi Ribeiro, acabou o jogo, o jogo encerrado. Tolima e quem? Tolima e quem, Vitor? Deu branco aqui. Guarani, 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 Guarani. Obrigado, Fico. É um time incrível, tem uma camisa amarela e preto, incrível esse time. É o meu time depois do Santos na Libertadores. Igual do Penharol? É, mas mais bonito porque tem um... Brasão. Tem um índio na camisa, é incrível. Depois do Santos, Futebol Clube, é meu time na Libertadores. Aliás, Guarani é uma coisa que me lembra algo muito interessante. Quer dizer, de todos os povos originais da América, como o nosso aqui, tivemos vários indígenas, tupis, por exemplo, outros. O único país que fala a língua pátria é o Paraguai, que fala Guarani, mesmo não sendo a língua oficial. Todo mundo fala Guarani lá. Isso é de um nacionalismo interessante. É um país que mantém, né? Bem bonito mesmo. Era um país civilizado antes de todos os países da América Latina, né? Foi o primeiro país que atingiu quase 0% de analfabetismo. Só que depois chegaram os idiotas brasileiros junto com os ingleses e aquela causa maluca e fizeram aquele massacre de acabar com quase todos os paraguaios, né? É, olha, os grandes. E a gente estuda o babaca do Duque de Caxias, acha que ele é herói, não é herói de nada, é um cara que massacrou os paraguaios, então... É isso aí que ele tinha feito aqui, o Duque de Caxias está mal aqui. O Duque de Caxias está mal aqui. Não, história falsa, né? A guerra já tinha acabado, o Brasil continua a guerra, só vou matar o Solano Lopes. Um ano depois. Exatamente. Extinguiu com a raça. Não, o Paraguai ficou sem homens, cara, para reproduzir. É um negócio absurdo, acabaram com quase todos os homens do país. Mal o massacre da história. E só por causa da cultura guarani, né? E foi a guerra. Se as mulheres tinham vários parceiros, eles conseguiram recuperar ou pelo menos preservar... E no final não era guerra, não. Não tinha nem a tal da época internacional da guerra, não. Era massacre covarde dos brasileiros sobre os paraguaios. Hoje em dia tem muitas mulheres guaranias por aí. Estava sombrando. Isso foi... Estou meia de pouco. Estou meia de pouco. Estou meia de pouco. Estou meia de pouco. Bom, antes do programa de intervalo, só falar dos prêmios de hoje aí que vocês vão ver aí os prêmios no vídeo. Uma camisa bonita do Ceará que já despertou a cobiça do Chico Saki, que eu sei que o Ceará que é líder... Estou sempre roubiário. É. E dois livros. Não, eu sou em casa, eu sou do Cariri. Dois livros aí, o Alombrado, escrito pelo Roxy Tadini, a bola não pode... Não entra por acaso, do Ferran Soriano, que é o cara do Barcelona, lá editado pela La Russie. Não é aula disso. Não, é verdade que eu sou uma grande... É, eu sou um cara da física. Porque, às vezes, acho que a bola entra por acaso, às vezes, né? Só para fechar aqui, Hugo, como é que fica o condição do Ronaldo sem o Roberto Carlos? Briga pelo título estadual, é isso aí? Espero que não. Não, ninguém sabe, ninguém sabe. Os times são iguais, eu acho. A Fora do Santos, esse campeonatinho aí que já está previsto, são oito no final. Um jogo só, tudo é possível. Vamos ficar oito. Basta o Santos estar afunilando na Libertadores? Para algum outro ganhar. Claro, claro. Aí é momento. É momento. É, tem um número de pontos, se venceu o jogo na quinta-feira agora com o Mogi, depois vai jogar com o Santos no final de semana. Vai ficar com... Se ganhar as duas partidas, fica com o mesmo número de pontos do terceiro colocado. Não vai ganhar. Não vai ganhar as duas? Falou, Bruxa, nem sou eu para ti. Talvez nenhuma. Eu não vou te contradiz. Agora ganha do Mogi, com o Santos já subiu. Eu tive com aquele menino, aquele Lucas. Como é o time? O seu time, o São Paulo. Ele jogou muita bola. Ele jogou muito, meu time. O Lucas, Casimiro, o Ilha José vai ter que ser titular também. A gente fala de seu time, se vadiremos permitindo. Passa a ser um grande time. Passa a ser um grande time. O Palmeiras de dia nenhum lá na Sub-20? Tinha um lateral esquerdo na reserva. O Gabriel, né? Na reserva. Que joga no lugar do rival do Fábio. O Fábio está jogando no final. O Fábio não está investindo na molecada? Tradicionalmente, nunca foi. Nunca investiu. Eu não me lembro. Sei, Mazola. Um ou outro cara. Uma grande briga. Até na época da Parmalat que queriam que se investisse. Não é uma coisa histórica, né? Historicamente, não. Nunca investi. Forma um monte de goleiros bons, né? É verdade. Aliás, isso deveria fazer parte da contrapartida, né? Da doação do terreno lá do CT e tal, né? Exatamente. Na verdade, faz, né? Eles não cumprem nada. A gente só o Palmeiras, todos os times que têm doação do terreno. A gente só o Palmeiras, todos os times que têm doação do terreno. A gente só o Palmeiras, não tem nada mais lá. Eu estava num edifício ali olhando de cima, parou tudo. Não tem nenhum trator para fazer um barulho falso ali mais. Vamos fazer o primeiro intervalo. Na volta a gente fala um pouquinho de centros. Fala também do São Paulo e do Vitor Biner. Até já.